E aí galera, beleza beleza, salve salve a galera do canal, tamo aqui na garagem, tá meio sumido né galera, depois daquele videozinho lá da viagem pra Florida, eu fiz mais um videozinho Foi só mais um videozinho que eu fiz lá e não deu pra me gravar mais porque eu tava em várias atividades lá com os brothers lá da Florida e acabou que não deu pra gravar mais nada, só gravei um videozinho lá no primeiro rolé e foi só isso Hoje estamos aqui na garagem, viemos aqui, eu comprei um filtro de ar pra 883 E chegou, filtro de ar xing ling Porque o que tá original dela aqui eu não consegui instalar ainda, tá faltando peça Então eu comprei, chegou, filtro de ar xing ling E vamos abrir aqui pra ver se dá certo né Porque esses negócios xing ling já sabem como é que é Pode dar certo ou não É um risco que você corre A embalagem tá até bem feitinha Não dá nem pra saber por onde que abre Vamos tentar aqui, abre aí Comprei um baratinho, não comprei nada caro Não comprei nada caro Você entendeu? Se em caso não funcionar, a gente vai pro maior, mais caro E aí jovem Então é isso aí galera O filtro é esse aqui É Pequenininho É Isso aqui é onde que vai lá no Ali na boca do carburador Agora vamos tentar montar essa parada aqui Pra ver se funciona né Vamos meter a mão na massa aqui Vai se ligando aí Galera Como toda coisa xing ling Sempre tem que dar um ajuste extra né Porque isso aqui não funciona 100% não Então o que que acontece Aqui ó É Eu vou apertar o parafuso aqui Essa peça aqui ó Ficou Bamba Então eu tive que usar mais uma arruela A que tava aqui com o filtro original Eu tive que pôr mais uma arruela aqui Pra ela poder Ficar firme Entendeu? A mesma coisa do lado de carro Tive que pôr uma arruela original Da chá arruela original Pôr mais uma arruela aqui Essa peça Mais uma arruela do lado de cá E o parafuso Pra poder Ficar Zero Agora eu pus isso aqui Esse pirulito aqui Que é aqui que vai o O filtro Entendeu? Agora eu vou dar uma apertada Nesse aqui Tá foda hein galera Fazer vídeo aqui Com o telefone Eu tô precisando Urgentemente comprar Uma GoPro Nova Minha GoPro já tá velinha Já tá Bebendo água já Tá pedindo água Você entendeu? Então tamo nesse batidão aí Vamos ver se essa chave aqui dá Não, muito grande Tá faltando chave aqui É isso aí Vou ter que apertar essa parada aqui Já voltando Então é isso aí galera Já apertei esse parafuso aqui agora Vou filtrar esse aqui ó Xingling vrung vrung Tá entendendo? Ele vai justamente aqui Assim Porra com a mão só vai tá foda hein Vamos tentar fazer aqui com a mão só E aqui é a tampinha A tampinha Tem essa Essa porca aqui Que vai ali naquele Parafuso ali Tá entendendo? Vamos ver aqui Vamos ver aqui Como é que funciona A pressão A pressão Ele tá pronto o filtrinho aí ó Vai se ligando Não vou apertar muito Não vou apertar muito Porque esses negócios assim Da China Se apertar muito É perigoso De arrebentar a rosca ali E aí já era né galera Tá vendo aqui o quebradinho aqui ó Esse quebrado aí é do suporte ali ó Igual eu falei no vídeo anterior Até então ele não tá dando nenhum problema né E sair nada por aqui Não sai óleo Não sai ar Não sai nada por aí Mas tá quebrado Eu tô pensando Trocar Fazer ela virar 1200 Que ela é a 883 A 800 Tô pensando trocar aqui ó Os pistons E trocar essa parte aqui né Troca isso aqui tudo Fazer ela virar 1200 1200 Mas isso aí tá em Tão pensando ainda Não tem nada certo não Vamos ver se ela Como é que ela se comporta primeiro Do jeito que tá Agora eu tenho que arrumar uma bateria pra ela Porque a bateria dela não presta Pra mim poder ligar essa onça aqui E pôr na rua Pelo menos só pra fazer um teste Aí depois tem que dar o Tá lento né Limpar Tá meio enferrujado embaixo Limpar o máximo possível E pôr pra rodar As motocas tá tudo na área A motoca do rodovique aí A raleira tá na área Sete galas tá lá na casa do Thiago Ambral Só dá a Y ali É isso aí Vamos instalar esse filtrinho aqui Filtro em Xing Ling Acho que custou se eu não me engano 28 dólares 30 dólares não sei No site Ebay O outro era grandão Como você pode ver ó O cover de lá ó Bem grande Vamos ver se esse aqui faz o serviço E é isso aí Mais um vídeo Salve galerinha Tamo aqui de novo E... Depois que eu troquei o filtro ali Eu levei essa bicha lá fora E liguei ela E vi que ela tava vazando óleo por aqui ó No gasket Na novedo aqui ó Onde fica a embreagem Então o que que nós vamos fazer Nós vamos começar a desmontar isso aqui E também Ela tá vazando A Aqui nessas juntas aqui do cabeçote Ou seja O trabalho aqui é Não vai ter muito trabalho pra gente fazer com essa motoca Então é isso aí Vamos começar a desmontar essa onça aqui E... Vamos começar por aqui Tirando isso aqui fora Esgotando óleo ali Nessa bacia E vamos começar o trabalho nessa 883 Vai se ligando aí Vamos meter a chave aqui Tô gravando com o celular Como vocês podem ver Tá ruim pra caramba Mas eu vou mostrando De parte em parte aí pra vocês O andamento da questão aqui Vai se ligando na cor do óleo Tá parecendo um chocolate pô E não tá saindo nada Do que devia sair né Vou tomar lá mais pro lado de cá Tá vendo Quer dizer Não tinha nada de óleo ali ó Só saiu isso de óleo Puta que pariu Futebol clube Vamos desmontar agora essa parte aqui Vamos ver como que deve tá aí dentro Pois então galera Aí já tirei o cover Se liga na sujeira Olha a cor do óleo Não tinha óleo nenhum aqui dentro E olha o... O barro que tá aqui Isso é um barro que tá aqui Tá entendendo? Olha isso Muito sujo Muito sujo Muito sujo mesmo Olha aí Olha o... Olha o veda Tá faltando um pedaço Não tinha óleo nenhum aí dentro Aí não tem jeito da motoca funcionar né galera E se liga Não vai ter como eu limpar isso aqui Vou ter que colocar um óleo no ovo E fazer vários... Várias trocas de óleo pra limpar isso aí Colocar um óleo no ovo Deixar ele bater Trocar Deixar bater de novo Trocar Pô... O gasket aqui né O veda novo E é isso aí O negócio tá muito desleixado Entendeu? Por isso não tem razão na moto não funcionar bem Você não tem cuidado Não tem manutenção Por isso que o camarada preferiu dar ela né Do que meter mão Deixou chegar nesse estado A corrente aqui ó Aqui ela tem um extensor ali E aquele ali amarelo ali ó Deixa lá Ele pega bem aqui ó Deixa ela mais esticada Então é isso aí Começamos a revisão aqui da 883 É... Tiramos aqui agora O cover aqui Onde fica a casa de embreagem aqui Não sei se a embreagem tá boa Se a embreagem tá ruim Outra coisa que teremos que olhar também Se já tiver ruim Já trocamos de uma vez É... Eu vou ter que tirar essa parte aqui também ó Vou ter que desmontar isso aqui tudo Tirar isso Isso Tirar essa parte aqui Fora Tirar os cabeçote Porque tá vazando ali ó Bem ali assim ó Tá vazando um óleo Então é um trabalhinho pra longo tempo Não é um trabalhinho pra... Pra amanhã entendeu? Vou ter que desmontar tudo isso aqui Tirar esses cabeçote fora Tirar... Essa parte aqui fora Porque o veda ali também Em volta da moto ali de baixo Tá vazando Não é muito Mas... Já que eu vou ter que tirar isso aqui pra pôr O... O... O gasket novo aqui O veda rosca novo Veda rosca Veda rosca foi foda né O veda aqui novo A junta né Eu vou tirar isso aqui de uma vez E pôr um... Um... Uma junta nova também E aí vamos ver se já colocamos já de uma já o... O kit 1200 nela Não sei ainda Não sei se vale a pena Trocar esse parafuso Tá vendo o parafuso tá enferrujado Com um parafuso novo É... É uma motoca que eu vou ter que gastar um dinheirinho nela Entendeu? Mas é aquela coisa É... Eu ganhei a motoca né Então vale a pena eu gastar pelo menos Até um máximo de mil conto Mil e quinhentos conto Eu... Eu tenho coragem de gastar nela Eu acho que não chega nem isso Para deixar ela rodando Entendeu? Vou tirar isso aqui ó Também enferrujado aqui Pão novo Vou dar nela uma lixada E dar uma pintada de novo Trabalho pra caralho né Mas... Eu gosto de mexer com essas paradas Pra mim é uma... Uma terapia mesmo Vamos dizer assim E nós vamos meter mão nisso aqui Qualquer hora dessa aí Nós estamos pondo essa motoca na rua aí Para dar uma volta Mais um videozinho aí Só para dar um update aí na... Na 883 O negócio aqui está embaçado galera O óleo está parecendo um barro Vai se ligando É isso aí galera Vamos que vamos Vou dar uma limpeza nessa parada aí agora Porque isso aqui vai ficar desse jeito E nós vamos arrancar tudo isso aí Arrancar tanque fora Arrancar tudo Arrancar tudo Meter chave Salve salve galera Vamos que vamos Fui! Fui! Tchau! 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 O que é isso?